Olá, tudo bem? Hoje é domingo, dia 27 do 3 de 2022, e nós estamos aqui novamente para estudar o livro de Mateus em conjunto. Nós estamos no propósito, já falamos aqui algumas vezes, de estudar junto as Escrituras, e nós começamos pelo livro de Mateus. E hoje estamos na segunda semana, terminando a segunda semana, terminando o décimo quarto dia, e por isso estamos em Mateus capítulo 14. E hoje nós vamos ler Mateus 14, versículo 22, e também vamos ler os versículos 34 a 36. Mateus 14, versículo 22, e depois os versículos 34 a 36, duas breves reflexões. O versículo 22 diz assim, Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. 23 Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E os versículos 34 a 36 dizem assim, Quatro breves reflexões. Nós estamos falando de Jesus, nos versículos 22 e 23. O próprio Deus, nós cremos que Jesus é o Deus encarnado, portanto, aquele que é perfeito, aquele que é onisciente, aquele que é onipotente, aquele que é onipresente. E esse Jesus assume a forma humana para fazer um sacrifício vicário em meu lugar e em seu lugar. Mas nós já falamos isso aqui, ele é 100% Deus e 100% homem. Ao ver Jesus subir para o monte e orar, nós deveríamos entender o verdadeiro propósito da oração. A oração acontece como um ato de comunhão. Não porque é uma obrigação, não porque eu preciso barganhar alguma coisa com Deus. E nós já falamos aqui de oração, no sétimo dia, nós falamos sobre oração. E é curioso que agora no décimo quarto, nós estamos mencionando novamente oração. E nós falamos que a oração muda mais a nós do que tudo. Ela representa muito mais algo que vai transformar o nosso coração e na percepção como nós encontramos a Deus, do que levar a Deus alguma coisa nova que ele não conheça. Nós falamos isso do dia sete, no sétimo dia, melhor dizendo. Mas agora a gente vê o próprio Jesus, o próprio Deus subindo ao monte para orar. A reflexão é que Jesus orava pelo motivo correto. E o motivo correto é que ele simplesmente queria ter comunhão com o Pai. Ele queria abrir seu coração ao Pai, expressar seu coração para o Pai. E esse deveria ser o primeiro aprendizado nosso nesse texto. O segundo aprendizado está nos versículos, dos versículos 34 a 36. É que ele enfatiza uma vez mais esse texto. Os versículos 34 a 36 enfatizam a extensão do Ministério Público de Jesus. A gente já falou sobre o Ministério Público de Jesus em Mateus 4, 23 a 25. Em Mateus 8, 16. Em Mateus 9, 35 e 36. Mas esse texto mostra como o Ministério Público de Jesus estava assumindo uma dimensão pública, alcançando os corações das pessoas, tocando o coração das pessoas. Porque olha que interessante o versículo 35. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. A figura de Jesus estava sendo reconhecida no seu Ministério Público. Jesus estava sendo reconhecido como aquele que transforma, como aquele que traz uma boa notícia, como aquele que muda uma determinada circunstância. O levar aos doentes para Jesus é um ato claro de fé, de alguém que está enxergando que ali tem algo diferente. Essa também deveria ser uma reflexão para a nossa vida. O Ministério Público de Jesus passou a ser reconhecido porque tinha autoridade, porque tinha a presença do próprio Deus, porque era diferente. E por isso passou a ser reconhecido. O terceiro aprendizado aqui é que o Ministério de Jesus se estende a todas as pessoas. embora os discípulos mais íntimos tivessem acesso mais especial, e a gente já viu isso na mensagem de ontem, e tinha uma instrução mais íntima, nós vemos aqui que o Ministério dele se estendia a todos. novamente, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia, aquela região, ele está disponível para todos. Ele está disponível para o meu coração, ele está disponível para o seu coração, e ele está disponível para o coração daquele que reconhece que precisa de ajuda, que precisa de um sentido na vida real, e é isso que o Evangelho promete. E o quarto aprendizado é que essencialmente, e esse é muito interessante, os fariseus consideravam literalmente uma abominação as pessoas encostarem umas nas outras. E por que isso? Porque você nunca sabia quem tinha impureza cerimonial. Então o grau de religiosidade era tamanho que era a abominação tocar a outra pessoa, porque de repente a pessoa estaria cerimonialmente impura, e essa impureza poderia ser contraída. Então, os fariseus cultivaram uma sociedade do afastamento, uma sociedade do afastamento pautada na cerimônia. Quão estranho é isso? Um Deus que é um Deus de relacionamento, como a gente acabou de ver agora Jesus subindo ao monte para orar, passa a ser entendido de maneira torta por algumas pessoas, como um Deus que promove afastamento. E óbvio que Ele não promove afastamento, mas a noção farisaica de não encostar nas pessoas, porque elas poderiam estar cerimonialmente impuras, é um total contrassenso com a essência do que é o Evangelho, e com a essência do que o próprio Deus é. A gente viu Jesus subindo ao monte e orar porque Ele quer relacionamento. E a ideia da despreocupação de Jesus com essas coisas, literalmente mostra como é que Ele vai confrontar, e como é que Ele vai, esse tipo de raciocínio, e como Ele vai tratar pureza e impureza. Ele simplesmente não pode ficar impuro. Ao contrário, Ele torna quem toca nele puro. Ele torna o impuro puro, porque se achega a Ele, porque se aproxima dEle. Essa é a única saída para que a gente se torne puro. Se achegar a Ele, encostar nele. Aqui há um raciocínio tão interessante, que é Ele é o único que pode nos tornar puros, mas Ele não está preocupado com a impureza, porque Ele sabe a natureza do que Ele veio fazer, que é tornar puro aquele que é impuro. Por isso Jesus deixava que as pessoas tocassem simplesmente o seu manto, como está no versículo 36, suplicavam-lhes que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Jesus estava aberto ao toque. Jesus não se preocupava, como os fariseus se preocupavam, se quem ia tocar nele era cerimonialmente puro ou impuro. porque Ele é a inauguração de uma nova forma de se pensar, porque Ele, o Deus puro, purifica todas as coisas a partir do seu toque. Então, quatro aprendizados simples, mas que podem edificar nossa vida hoje. Que Deus te abençoe.